Você na web, oferecimento, ciclo, clube de benefícios, assistência 24 horas e a Deilson Produções. Agora em Altinho, Marli Barros, é pilador há mais de 4 anos, uma profissional que tem compromisso e responsabilidade com a sua pele e a saúde também. E há quase um ano se profissionalizou com profissionais capacitados na área de estética, pelos instrumentos de alta frequência, com limpeza de pele profunda, com extração, que além de limpar, tratar, hidratar e promover o rejuvenescimento facial, ainda cuide da saúde da pele. Se profissionalizou com certificados de todos os cursos que realizou, localizada aí na Rua Orlando, Joel de Oliveira, número 54, loteamento no Milênio, Altinho, Pernambuco, fone é o 9705-8607. Marli Barros, é piladora!